Com o lançamento do novo mangá de Boruto chamado de Two Blue Vortex, muitas questões foram levantadas sobre o que vai acontecer no futuro do mangá. Porém, ao mesmo tempo, com o avanço do timeskip, incontáveis pontos da história ficaram em aberto e clamando por uma resposta conclusiva. E no vídeo de hoje, então, vamos comentar sobre o que aconteceu com o Sasuke durante o período do timeskip e como o Koji pode ter conseguido um novo poder através desse primeiro confronto com Boruto e Sasuke no passado. Provavelmente obtendo assim o seu Sharingan, e então caso você queira saber um pouco mais sobre o tema, cola com a gente que hoje tem. E caso seja novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal, se possível se inscreva, tamo junto e bora! Pois bem meus amigos, como sabemos, a chegada do Koji em Konoha em sua frenética caçada pelo Boruto ao longo dos últimos dois anos nos traz questões sobre o que de fato aconteceu no meio desse período de tempo e até mesmo sobre qual foi o resultado do confronto entre Mestre Aluno e o cara cujos poderes superariam os poderes de Jigen. E como vimos, nesse primeiro capítulo, Koji está um pouco diferente do habitual, estando em uma postura um pouco mais séria e um pouco mais sarcástica. Além, obviamente, dele estar um pouco mais ousado com relação aos próximos passos do seu plano, sendo inclusive capaz de invadir uma vila apenas para que o seu alvo aparecesse. Porém, o que mais chamou atenção nesse primeiro encontro dele e do Boruto depois de dois anos foi o fato do Koji atualmente possuir uma cicatriz enorme em seu olho esquerdo, o que naturalmente nos faz pensar que o mesmo acabou perdendo um de seus olhos. Só que além disso, o fato do Koji carregar essa cicatriz nos leva a querer compreender um pouco mais sobre quando ele a recebeu, quem causou aquela cicatriz e até mesmo se essa pode ser uma brecha para que ele nos mostre um novo poder daqui para frente. E para começar a analisar essa ideia, precisamos voltar cerca de dois anos no passado, antes do conflito atual, para poder compreender quando essa cicatriz foi feita no rosto do Koji. E então voltando um pouco no tempo, chegamos no ponto em que Sasuke e Boruto fugiram de Konoha há exatos um ano após o grande colapso feito pela Eida. E até aqui, uma das grandes prioridades de Sasuke e do Boruto seria compreender tudo o que estava acontecendo naquele momento, assim como também desenvolver um pouco mais o Boruto como ninja, para não somente passar a se comportar como um ninja um pouco mais pragmático, assim como Sasuke, mas também para ele poder dominar os seus poderes de Otsutsuki, evitando assim que o mesmo se tornasse um alvo fácil da caçada do Koji. Porém, como foi dito pelo próprio Koji atualmente, ele conseguiu encontrar os dois em algum momento nesse período, o que indica que naturalmente uma batalha acabou acontecendo. Sendo assim, as suposições que temos de base para fazer essa teoria é que o Boruto ainda não estava preparado o suficiente para enfrentar o Koji, assim como também o Sasuke sozinho e sem o seu Rinnegan não seria páreo para um inimigo desse calibre. Portanto, a solução mais simples para esse primeiro confronto entre eles, seria que o Sasuke possivelmente teria se sacrificado para que o Boruto pudesse fugir e escapar então das mãos do inimigo. E nessa situação de batalha, possivelmente Sasuke acabaria lutando contra o Koji solo, porém a marca do sacrifício de Sasuke após essa batalha estaria gravada para sempre no rosto de Koji. E é a partir daqui que surge duas variantes da teoria que o Koji possivelmente estaria escondendo um novo poder em seu olho esquerdo, começando pelo ponto de que atualmente no capítulo 1, as suspeitas que o Boruto poderia estar dominando o Jogan ainda estão em aberto. Assim como também o próprio primeiro capítulo nos fez questão de confirmar, que os poderes oculares do Kawaki evoluíram tanto a ponto de se comparar com o do Ishiki. Portanto, naturalmente imaginamos que os três, tanto o Boruto, quanto o Koji, quanto o Kawaki, os personagens que estão totalmente centrados na trama do mangá atualmente, acabaram portando cada um deles um doujutsu específico em apenas um olho só. E é aí que entramos com a primeira ideia delas, que é o ponto de que o Koji, após derrotar o Sasuke dois anos no passado, acabou perdendo o seu olho esquerdo, mas ao mesmo tempo ele aproveitou da situação de ter supostamente derrotado o Sasuke, e então se apossando do seu Mangekyou Sharingan, para eventualmente continuar essa caçada contra o Boruto. E essa teoria, apesar dela ser um tanto quanto inusitada, ela meio que faz sentido, justamente no momento em que analisamos o primeiro capítulo do mangá, onde tantos ninjas quanto outras pessoas comuns de Konoha foram marcadas pelo Koji ali, né, com o cinto e tal, sem que elas simplesmente percebessem que foram marcadas. E então, nessa situação do primeiro capítulo, Kawaki questiona, né, um ninja ali sobre como ele não percebeu que ele tinha sido marcado pelo Koji, assim como também outras pessoas ali da vila. E se lembrarmos bem, a marca de garra do Koji foi descrita como sendo feita através do próprio sangue do Koji, e assim como ele fez com o Shikamaru no passado, suspeita-se que ele tenha, né, pego ali o Shikamaru como refém, e naquela situação ele foi capaz de inserir parte do seu sangue dentro ali do corpo do Shikamaru, o que supostamente mais adiante poderia fazer com que o sangue que ele implementou ali dentro do corpo dele, acabasse futuramente se manifestando como uma marca de garra. E foi exatamente assim que o Koji invadiu Konoha e capturou o amado da primeira vez. Obviamente, essa aqui é apenas uma suspeita e ele pode só ter jogado o cinto ali nele, mas como a gente pode ver, no contexto ali do mangá, o Shikamaru não sabia também que ele tinha sido marcado. Linkando assim, na teoria das pessoas que foram marcadas no capítulo 1 de Blue Vortex, onde elas também não sabiam que tinham sido marcadas. Porém, essa situação poderia ser simplesmente resolvida com o Koji utilizando o Mangekyou Sharingan do Sasuke pra apagar as memórias de momentos recentes ali, né, em que ele tinha marcado as pessoas. O que justifica sim que o Koji teria um novo poder e ao mesmo tempo ele estaria utilizando dele pra criar uma brecha pra adentrar Konoha. E a outra teoria que teria então o mesmo seguimento é que o Sasuke ainda estaria vivo com o seu Mangekyou intacto. Porém, o poder que o Koji esconderia em seu olho esquerdo poderia estar relacionado ao Hinegan o qual o Jube possui. Essa é uma teoria que até então não encaixa com nada do que a gente comentou, mas que justificaria sim que tanto ele quanto o Boruto e o Kawaki tivessem os três, cada um deles, um poder ocular diferente, e que seriam utilizados nessa batalha inicial dentro de Konoha. Mas é claro, tudo isso é apenas uma teoria e só o Mangekyou vai poder nos explicar um pouco mais sobre isso no futuro. Embora, particularmente, eu acho que isso não vai passar do capítulo 2. E aí, você acha que o Koji realmente roubou o Sharingan do Sasuke ou ele está com o Hinegan do Jube? Ou até mesmo outro doujutsu novo ou já recorrente dentro do Mangekyou? Fique à vontade pra deixar a sua opinião aqui embaixo. Caso tenha curtido esse vídeo, deixe seu gostei, tamo junto e é nóis! E aí, você acha que o Hinegan do Jube?